Olá, seguimores! Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje eu venho mostrar pra vocês mais um recebidos da empresa Starley Chinelos, em parceria com o canal Chinelos Nise. Esse aqui é um laranja, tá? Que aqui no celular tá mostrando meio salmão, mas é um laranja muito lindo. Vendem todas as numerações, todos vêm sacado com pino de união e numeração, pra vocês saberem quais são os números, tá? Todos bem embalado, bem-vindo pra um conforto do lar de vocês. Lembrando que são chinelos 100% borracha, de ótima qualidade. Vende quadrado, ó, vende o quadradinho, vende o normal, vende da tira larga, vende da tira flat, slim, infantil, adulto, né? Todas as cores, seguimores. E lembrando também que serve pra vocês que querem trabalhar com chinelos decorados, customizados assim. E também pra quem quer revender no seu comércio, pô, desses lindos chinelos, ó, pra tá vendendo lá no seu estabelecimento. Eles vendem o estandezinho de exposição, vendem tiras avulsas, vendem chinelos em grande quantidade também. Pra quem, é, quiser fazer pra evento de casamento, presentear casamento, fazer em sublimação, pra qualquer tipo de ocasião. Ó, seguimores, são mais de 13 cores que a Styler Chinelos disponibiliza pra vocês, tá? E como eu mencionei, né? Vende no atacado, vendem no varejo. Ó, tem o quadradinho, tem de todos os modelos que vocês necessitam, gente. Infantil, baby, é só chamar aí no WhatsApp e falar com uma das vendedoras, vendedoras, né? E mencionar que viram aqui, no canal Chinelos Nise. Que estão todas prontas pra estar entendendo vocês, olha. É um leque de opções de cores, seguimores. Olha aí, seguimores, mostrar pra vocês de pertinho, ó. Mais de 13 cores, ó. Azul royal, amarelo, verde, beige, preto. Olha decorado como é lindo, gente, esses chinelos da Styler, ó. Olha que coisa mais linda. E lembrando que tudo tem a videoaula aqui no meu canal também, viu, seguimores? O roxo, olha o vermelho. Rosa pink, tem o rosa claro também. O laranja, olha o branco e esse modelinho lindo já está disponível aqui no meu canal. Há mais de três anos aí, ó, gente, de parceria e união. Trazendo chinelos de qualidade direto da fábrica, gente. E quando a gente fala que é direto da fábrica, é o quê? Tem qualidade e preço baixo. Tudo isso num só lugar, olha. Qualidade e preço baixo, gente. Quem não se agrada nisso, né? Isso é muito massa pros nossos ouvidos, né? Qualidade e preço baixo. Então, gente, é só chamar no zap, mencionar que viram aqui, ó, no canal Chinelos Nis. Olha quantos chinelos que eu compro, gente. Tudo pra vender, atender minhas clientes. Minhas clientes amam de paixão esse chinelo, gente. Muito bom. Então, espero que vocês gostem desses recebidos. Chamem aí no zap as vendedoras e boas vendas.